Bora resolver mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, como assim? Bora pra essa questãozinha aqui. Moçada, olha essa pintura, mas antes, o que você tem que fazer? Vai resolver a questão, Enem. Primeiro, lê o comando, lê a fonte e lê o texto. No caso, bora pra fonte. Não, professor, primeiro, bora então pro comando. O comando diz o seguinte, nessa obra que retrata uma cena de Caramuru, cérebro poema épico brasileiro, ué, o que essa cena quer retratar? Volta na cena que é a imagem que você vê aí. Você tá vendo ali a moema indígena deitada nesse lugar, que parece ser praia, parece ser praia. Detalhe importante, observe o corpo idealizado, observe a própria idealização da morte, você vê aí uma espécie de romantização daquilo que seria um elemento trágico, a própria morte. Vamos lá nas alternativas. Diz o seguinte, o comando, nessa obra que retrata uma cena de Caramuru, cérebro poema épico brasileiro, um poema épico que gosta de narrar histórias de uma pátria. E tem a afiliação à estética romântica, manifesta na exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Moçada, o romântico, ele idealiza. Quem gosta de mostrar o retrato um pouco fiel, diante daquilo que é a realidade, é o realista. Estou achando que o item A está equivocado. B, tematização da fragilidade humana diante da morte. Eu não sei se você consegue perceber. Não há dor, não há pânico na pintura. É uma pintura que expressa uma certa conformidade com aquilo que é a morte. Não há dor, não há angústia. Há uma beleza estética no texto. C, turminha, o item C, ressignificação de obras do cânone literário nacional. Não tem uma ressignificação. A pintura é muito parecida com aquilo que é o poema épico. Então, isso faz com que o C seja menos compatível com a proposta do texto, que é a pintura. Olha o item D, representação dramática e idealizada do corpo da indígena. Olha, é idealista? Sim. Agora, professor, o romantismo não gosta de trabalhar com a perspectiva da idealização? Sim. Então, eu tenho ali um elemento dramático porque é a morte. Mas mesmo a morte é colocada de forma idealista. Então, essa idealização deixa o tom dramático da morte meio suavizado. Então, há uma idealização, inclusive, da própria morte. A resposta parece que é o item D de Deus. Olha o item E, oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Você consegue ver essa oposição entre humano e primitivo? Olha, eu vejo o primitivo como sendo o primeiro e o humano como sendo ali a própria condição da morte, de um indígena que é uma comunidade que veio primeira. Primeira, não é uma oposição, eu vejo como sendo uma conciliação. Joga fora. Então, diante da proposta daquilo que é o romantismo, vai naquela que fala de idealização. O item D fala de idealização da figura indígena. Vai de D de Deus. Não se esqueça de dar aquele like. Não se esqueça de comentar aqui algum conteúdo que você tenha dificuldade para que nós possamos ajudá-lo aí em sua jornada de aprovado pelo Exame Nacional do Ensino Médio.